Como é que eles conseguiam abrir a porta lá de trás? Olha lá, eles estão tirando foto do carro, viado. Olha lá, filha da mãe, viado. Abriu o capô, viado. Meu carro, viado. Meu carro, mano. Que porcaria é essa, viado? Mexeram aqui, mano. Tenho certeza que mexeram aqui, mano. Meu carro tá todo revirado, mano. Meu carro tá todo revirado. A capa tava aqui em cima, aqui, cara. O capô tá aberto. Puta merda, véi. Alguém mexeu aqui no meu carro, aqui, mano. O documento tá aqui. Alguém mexeu aqui no meu carro, aqui, mano. Quem que mexeu nessa porcaria aqui, mano? Alguém entrou na minha casa. Alguém acabou de entrar na minha casa aqui, mano. Eu juro por Deus, eu não tô brincando, mano. Alguém acabou de entrar na minha casa, fé. Olha como é que tá o bagulho. Tudo aberto aqui, mano. Tudo aberto. Lá pra trás sempre fica fechadinho. Alguém entrou na minha casa, mano. Alguém entrou na minha casa aqui, mano. Alguém entrou na minha casa aqui, véi. Aranha! Ei! Tu viu alguém... Tu viu alguém entrar na minha casa ali agora, mano? Eu vi os... Eu vi os caras aí, mas eu... Eu vi que entrou ali. Eu vi que entrou ali. E tu não falou nada, porra? Entrou na minha casa, mano. Tá bebendo aqui, cara? Acabaram de entrar na minha casa, cara. É seguidor. Seguidor, hein? Seguidor, hein? Ah, tu acho que... Seguidor, pá, vai entrar na minha... Vai entrar na minha casa sim, Aranha? Eu que? Porra, cara. Tu não viu... Tu não viu a cara deles, cara? O que que deu? Levaram não. A gurizada, tinha um grandão. Entraram lá na minha casa lá, cara? Entraram na minha casa e reviraram tudo o meu carro lá atrás, cara? Reviraram tudo o meu carro lá atrás, tá? Porra, tu não viu nada? Eu vi, eu vi os caras aí, mas eu vou adivinhar que os caras me arrebentaram de robô. Puta merda, cara. Puta... Vira aí, nego. Lá o Lua. Ei! Ô, viado. Acabaram de entrar aqui em casa, aqui, viado. O quê? Onde é que você estava, mano? Eu fui no mercado de comprar água. Acabaram de entrar aqui em casa, aqui, viado. Olha como é que tá a minha casa. Como assim? Olha aí, viado. O Edson é o chefão. Eu não sou o chefão, mas entraram aqui nessa porra aqui, mano. Eu fui mexer no MK5. Mexeram no MK5, viado. Ah, meu Deus do céu. Ei. Essa câmera aí, viado. Tava gravando, né? Tava gravando, tá gravando. E a outra ali atrás, querido, que eu botei também. Tá gravando, né? É bom. Tá tudo gravando, mano. Mas tá tudo certo, mexeram. Mano, mexeram aqui, viado. Abriram o capô, reviraram tudo isso aqui, mano. Você tava falando com a aranha? Não, eu tava lá em cima, lá. Eu tava lá em cima, lá, mexendo no computador, tá ligado? Eu comecei a escutar uns barulhos, mano. Juro por Deus, mano. Eu juro por Deus, velho. Eu juro por Deus, mano. Eu sabia. Eu sabia. Eu comecei a escutar uns barulhos, tipo... Minha porta abrindo e tal. Eu falei, Luan? Nada. Ninguém me respondeu, tá ligado, mano? O que que acontece? Eu falei, ah, deve ser coisa da minha cabeça, tá ligado? Deve ser coisa da minha cabeça. Deve estar sonhando, mano. Deve estar sonhando. Aí escutei uns barulhos, pá. Uns moleque dando risada e tal. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu, quando era moleque, eu brincava de pegar pito do pneu, né? Eu tô achando que pegaram e... Menino um, né? Porque do outro lado tem um aqui. Pegaram o pininho do meu carro, mano. Pininho? Pegaram o pininho do meu carro, velho. Aqui também tá sem. Roubaram os pininhos do meu carro, velho. Quem vai fazer isso contigo, velho? Esse aqui tinha, hein? Lógico, mano. O meu pininho é de GTI, tá ligado? Aqui, ó. Escrito GTI aqui, mano. Isso aqui pra achar, isso aqui eu tô ferrado, mano. Olha aqui, velho. Os caras levaram essa porra aqui, mano. Aliado. Escrito GTI, mano. Será que vocês levaram mais alguma coisa? Muita merda, não tô acreditando, mano. De duas, uma. Ó, esses caras é teu hater. Que hater, mano? Que hater? Se for hater, nós já vai pra bala, já. Tá ligado? Esse cara não te conhece. De duas, mano. Vou pro cara fazer um bagulho desse contigo, mano. Todo mundo aqui na vida não te conhece? Que merda, mano. Vamos pegar as imagens da câmera, velho. Fez essa porra aí, velho. Não tô acreditando nisso, mano. Não tô acreditando nisso, mano. Galera, o bagulho é o seguinte, mano. Pra quem não tá entendendo porcaria nenhuma, eu já peguei a câmera já pra gravar, já. Eu já peguei a câmera já pra gravar, porque é o seguinte, mano. Eu tava lá em cima no computador, lá em cima, lá. Onde a janela tá aberta, lá em cima, tá ligado? Lá fazendo os bagulho lá pro canal, lá mexendo os bagulho de vídeo. Comecei a escutar uns barulhos, tá ligado? Eu escutei o... Eu não sei, viado. Eu não sei quantos que eram. Eu vi um mano de bike. Eu vi um cara de bike, tá ligado? O Arém disse que era três, mano. Três moleque. E ele não falou nada? Falou pra um nenhum, mano. Falou pra... Achou que era fã, inscrito. Pô, entrou assim. Ah, o Arém também tá dormindo. Fala quem manda nessa porcaria aqui. Mas não manda porcaria nenhuma, mano. Quem manda aqui sou eu. Fazia tempo, né? Fazia tempo que alguém não aprontava alguma. Fazia tempo. É porque isso aqui tava muito tranquilo, né? É porque o Beco tava muito tranquilo. Vocês tão mexendo aqui no carro, aqui no meu carro, aqui. Que cagado, mano. Não tô acreditando nisso, mano. Eu juro que eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso, mano. Tava bom demais pra ser verdade. Bom demais pra ser verdade, tá ligado? Alguém entrou na minha casa e eu vou descobrir quem foi. Alguém entrou na minha casa e eu vou descobrir quem foi, mano. Vamos pras câmeras, bora. Vai. 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 Esses foram os três vagabundos que entraram aqui em casa, aqui, mano. O problema é que eu só vi esse aqui, ó. Três e vinte e sete. Isso aqui foi três e cinco, mano. Bora logo. Senta aí, vai. Bora ver. Preciso ver essa porra aqui, mano. Preciso ver essa porra aqui, mano. A ação desses vagabundos começou aqui, por volta das... Três e cinco. Virando pra três, ó. Virando pra três e cinco. Olha aí, ó, filho do... Vem um vagabundo primeiro, tá ligado, mano? Eu não conheço assim. Olhou pro golfe... Essa é a câmera de dentro, né? Essa é a câmera de dentro. Fica em cima da porta, né? Em cima da porta. Ó. Filha da mãe olhou pra dentro de casa... E saiu. Mas como que isso... Ó, olha ali. Olha ele aí, ó. Foi lá no golfe lá, tá ligado, mano? Esse golfe de golfe. Eu olhei pro golfe, eu olhei pra áudio. Não tinha nada, ninguém mexeu em nada, tá ligado? Pra esse lado. Ele estava trancado, né? É que tá na rua, né? Filha da mãe. Mas ele foi embora, ó, caralho? Não, olha ali, ó. Volta lá na bike de novo. Opa. Ele foi chamar os outros, tá ligado, mano? Três. Três. É o que o cara falou, foi três. Eu vi esse da bike azul aqui, tá ligado? Mas olha aqui pra... Esse aqui, ó. Esse aqui que eu vi, tá ligado? Tá. Eu vi ele saindo já no portão, já, tá ligado? Deixaram as bikes no chão. Esse velho que eu vou dar pelo alfuro, mano. Vai quebrar. Meu Deus. Aí o outro baixou o portão, o portão ficou aberto, mano. Viada, nós saímos pra comprar uma... O portão ficou aberto no pote, mano. O mercado é vinho aqui. Ah, o mercado é vinho aqui. Mas o portão não pode ficar aberto, cara. E você tem uma casa? É? Esse vagabão. O cara veio... Estão na minha garagem, mano. Por que que eles estão olhando? Eles foram lá pra... Mano, eles foram aqui pra frente aqui, Viada. Ué, voltou. Vai pegar... Vai embora. Vai botar as bikes. Vai botar as bikes pra dentro de casa, filha da mãe, velho. Um deles eles cuidam, né? Ele ficou olhando pra tudo, tá ligado, mano? Esse aqui olhou pra câmera. Aquele ali olhou pra câmera. Ele viu que tinha câmera, Viada. Ele viu que tinha câmera, Viada. O cara, esse moleque tá puxando as bikes pra dentro por quê, mano? Também não tô entendendo isso. Ó lá, pegou no celular. Ó, pegou o celular, tá falando com o outro. Ele falou... Esse vagabundo veio aqui na porta aqui pra ver se a porta tava aberta, mano. Tava trancada? Eu acho que tava trancada a porta. Só que a porta tem que dar um empurrão, tá ligado? Ah, então eles não sabem abrir a porta. Ele fechou o portão pra ninguém de fora ver que tinha alguém aqui dentro, tá ligado? Olhou pra câmera. Ele viu a câmera, Viada. Passaram pra... Passaram pra trás, mano. Passaram pra trás, Viada. Esses vagabundos foram lá pra trás. Olha aí. Mas como é que... Essa é a câmera lá de trás. Essa é a câmera que a gente instalou semana passada lá atrás, mano. Pra ver os carros que ficam lá atrás, tá ligado, mano? Exatamente. Tá aí, ó. Encapadinho. Olha aí, o cajinho. Só, olha aí. Como é que eles conseguiam abrir a porta lá de trás? Ué, pô, a porta lá de trás só é fechada num pino, né? Só abrir. Os caras olhou pro carro, tá ligado, mano? Ficou olhando pro Golf. Aí ia comemorar. Será que ele já sabia? Eles já sabiam? Eles vieram aqui pra procurar o MK5, cara. Filha da puta, mano. Tirando foto. Tirando foto. Tirando foto. Olha, olhando, olhando. Ah, bandido. Olha a cara de felicidade daquele ali. Vagabundo, mano. Mas eu não conheço esses vagabundos, mano. Não, é bom lembrar que a gente tá, né? A gente não conhece esse pessoal aí. Já conhece alguém? Eu não conheço ninguém, mano. Olha lá. Eu acho melhor a gente tá censurando o rosto deles. Borra a cara desses vagabundos, mano. Melhor borrar a cara deles, tá ligado? Pra não dar nenhum tipo de problema pra gente. Olha lá, eles estão tirando foto do carro, viado. Olha a filha da mãe, véi. Olha o monte ali, a criança. Fazendo assim, ó, é os de vida. Aqui, ó, vocês aqui, ó. Viado, eu tô de cara, mano. Olha. Tirando foto na frente do carro. Jogar, não, olha pra foto. Mano. Vai lá, você agora, trocou de... Olha, ele acentou lá no teu carro, viado. Olha a mãozona ali, no parão. Se for que eu vou de trocar, mano. Os caras entrou aqui na... Filha da mãe, o pino que eu te falei que tirava, já foi ele. Olha esse cara, o cara de preto. Vai entrar no carro, vai entrar no carro. Vai entrar no carro, vai entrar no carro. Olha, ele felizzão ali dentro do carro. Olha, o pezinho sujo dentro do carro. Viado, não tô acreditando nisso, mano. Olha ele tirando o pino do outro pneu. Tirou o pino do outro pneu, viado. Viado, viado, e esse carro tava aberto, viado. Ficou aberto como, viado? Será que eles... Não, só botei o carro lá pra trás e tapei o carro, mano. O carro ficou aberto. Ah, mas é porque tá dentro de casa, quem é que ia pensar? Olha lá, tirando foto dentro do carro, viado. Mano, eu tô acreditando. Olha, eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso, viado. Eu juro que eu não tô acreditando nisso, não. Só botei o carro lá. É, ele tá dando o charado, mano. Não é possível. Viado, os caras tem que ir aqui dentro de casa, mano. Não pode sair e deixar o portão aberto, viado. Não pode sair e não trancar o portão, mano. Não pode, mano. Eu tava em casa e essa hora eu tava aqui pra... Eu tava mexendo no computador aqui, viado. Mas isso nunca aconteceu. O cara vai abrir a porta de novo, mano. Ficou entrando dentro do motorista, viado. Tirando foto e os caramba, viado. O que você tá olhando pra baixo do carro, viado? Tá pro problema não. Viu que já tirou o pininho, tá ligado? Mano, cara, assim, viado. Vamos achar no teto solar, viado. Vai quebrar meu carro ainda, seu vagabundo? Olha lá, olha lá. Acho que ele não conseguiu mexer no banco pra ir pra trás. Tirou a capa. Eu vou só mexer, tá ligado? Porque esse carregou as portas, mano. Jogou no chão a porra da capa, mano. Abre o capô, viado. Viado, a capa tava limpinha, mano. Ela tinha que ir pra lavar a capa, viado. Tirando foto. Vai fingir que é de. Pronto. Mano, ó, e outra. Olha! Essa ação toda aí, ó, já tá pra cinco minutos já, tá? Que eles andaram aí, ó. É porque tava indo pra três, é. Filha da mãe, velho. Eu não tô acreditando nisso, mano. Cadê os moleque que não tava ninguém na contenção, velho? Cadê o tuba? Cadê o Nando? Cadê o jirinho, mano? Eu não sei, cadê eles? Vou brigar pra eles, já. Vou brigar pra eles, já. Vou brigar agora pra eles. Olá! Isso foi o que eu escutei o barulho, viado. Olá! Saíram igual os... Meu Deus, meu Deus! Saíram igual os foguetes. Olha como é que esses vão... Filha da mãe, velho. Olha a parte da mão no portão. Olha o filho da mãe no portão, viado. Cara, eu não sei lá, olha o dia. Filha da mãe, velho. Foi a hora que eu escutei lá em cima. Eu chamei o Luan. Olá! É o meu, tá ligado? Fala que porra era. Será que é ele? Vem se ele, velho. Vem se ele, vem se ele. Tinha alguém aqui, velho. Tinha alguém aqui que eu escutei a buzina, mano. Eu acabei de escutar a buzina, mano. Acabei de escutar a buzina aqui. Não falta ser ele debochando, né? Oi, Ren! Tu viu alguém entrar aqui com a buzina? Oi? Viu ninguém? Alguém entrou aqui de novo, mano. Alguém entrou aqui de novo. Quê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tu viu alguém com a buzina aí na frente aí, cara? Dois caras! O aranha já tá chapando o globo já, ô. Bora... Bora ligar pro moleque, deixa o bando do FG aí. Peraí, 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 peraí. Peraí que tem gente lá na porta, lá, viado. Lá no fundo, lá, lá. Passa lá na porta do beco, lá. Lá no fundo, lá, ó. O moleque é uma mulher, tá ligado, mano? Bom que daqui dá pra ver tudo, mano. Merda, mano, não tô acreditando nisso, mano. Não tô acreditando nisso, mano! Não tô acreditando nisso, viado. Vou fazer o seguinte, viado. Cadê o meu celular? Vou ligar pros moleque. Dá aqui, sabe? Dá aqui essa pouquinha, mano. Vai. Ligar pros moleque aqui. Me atende, cara, me atende. Me atende, tubarão. Oi, gato. Viado caramba, viado caramba. Cadê vocês que não tão aqui na contenção aqui do beco aqui? Irmão, tô aqui na casa da gata, fiado. Mano, não quero saber, viado. Cinco minutos. Cinco minutos, todo mundo aqui no beco. Cinco minutos, você. O que aconteceu, irmão? Cinco minutos, todo mundo aqui no beco. Depois eu te explico, tá? Tá, demorou, demorou. Bora, marcha, agora. Foi aqui não, foi aqui não, foi aqui não. Foi, foi. Eu me já dei, eu já, mano. Foi aqui não. Eu me já dei, eu já dei, eu já dei, eu já dei, eu já dei.